Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Notícias Clube do Remo. Hoje trazemos uma notícia especial sobre o jogador Pablo Roberto, que se destacou como garçom na última vitória do Clube do Remo fora de casa, contra a Aparecidense Gu, no Campeonato Brasileiro da Série C. Pablo Roberto, usando a camisa número 8 do Leão Azul, assumiu o papel de principal assistente de equipe nesta temporada de 2023. Sua atuação no último domingo foi fundamental para o triunfo remista, e ele contribuiu com mais uma assistência para o gol de Pedro Vitor. Com esse passe decisivo, Pablo chegou a 7 assistências no ano, superando o lateral Lucas Mendes, que tinha 6. Ele se igualou ao número alcançado por Bruno Alves, o principal garçom do Leão Azul na temporada passada. Bruno, que atualmente defende o Pais Andu, fez 7 assistências em 2022 pelo Clube do Remo. Apesar do interesse de diversos clubes brasileiros e do exterior, Pablo Roberto assegurou que está totalmente focado no Remo para o próximo desafio. No sábado, 17, o time enfrentará o Pouso Alegre, fora de casa, e o jogador está determinado a contribuir para mais uma vitória. E aí, o que vocês acham da atuação do Pablo Roberto como garçom do Clube do Remo? Deixem seus comentários aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem mais notícias atualizadas sobre o nosso amado Leão Azul. Até a próxima!